Boa noite, Hermano Evangelista. Olhando para o jogo, a equipa atentou com a sua identidade, na segunda parte mexendo, até mudando um pouco aquilo que é a sua matriz, ferir o Porto. O que é que faltou ao Oroca para fazer algo mais hoje? Acho que havíamos as dificuldades que íamos encontrar, porque as diferenças são evidentes entre as duas equipas. A entrada forte do futebol com o Porto não surpreendeu, é verdade, tiveram uma entrada muito forte na primeira parte, muito pressionantes, dando-nos pouco espaço para poder jogar, para ter bola. Mas nós também não fizemos aquilo que nos competia, principalmente no primeiro tempo. Acho que exagerámos na saída de bola longa, quando temos qualidade para ligar setores, para atrair, para poder ir buscar depois profundidade, para ir buscar espaço entre linhas. Acho que nesse capítulo poderia-nos ter feito mais qualquer coisa nos primeiros 45 minutos, mas em termos defensivos, quando não tenhamos bola, a verdade é que faça à pressão e ao caudal que o Futebol Clube do Porto nos proporcionou e nos criou na primeira parte. Fomos muito organizados defensivamente. Acabámos por estancar, não permitir grandes oportunidades de golo. A pena foi o golo sofrido mesmo em cima do intervalo, porque parece-me que na segunda parte, com os 15 minutos que tinha para conversar com eles, a história poderia ser outra. Na verdade é que no único momento em que temos um posicionamento incorreto na nossa linha defensiva, o Porto faz golo. Isto é equipa grande, é a equipa que aproveita este tipo de situações. E no mínimo erro que tivemos, eles aproveitaram. A segunda parte, já fomos mais arouca, já fomos mais aquilo que nos tem identificado ao longo desta época. A verdade é que o Porto tem vantagem, acaba por ficar mais confortável defensivamente, com os jogadores rapidíssimos na frente, aproveitar as nossas costas das transições, não é fácil, mas de qualquer forma tentámos, arriscámos, juntámos dois avançados, abrimos os corredores, colocando o Arsene de um lado, que não é lateral direito, mas é um jogador com um bom cruzamento, colocamos outro homem bem aberto no lado esquerdo, mas a verdade é que o futebol do Porto foi competente a defender, não nos permitiu criar grandes situações de golo. Nós queríamos e poderíamos ter saído depois destes 90 minutos, acho que poderíamos ter saído daqui com outro resultado. De qualquer forma, trabalhámos, tentámos, e isso ninguém nos pode acusar do contrário. Não obteram da equação o mérito do adversário, nessas saídas para o ataque, em jogos desta dimensão, o que é que faltou ao Arouca? É um mecanismo de proteção que os jogadores acionam nesses momentos? Também, também, também é verdade, também concordo consigo, porque inconscientemente isso acontece, é óbvio que sim. A verdade é que eu recordo-me, por exemplo, há aqui uma transição em que o Anthony ganha à frente dos seus adversários e trava, e trava a jogada, quando tem a frente ganha, pode forçar. Isto acontece, pronto, é normal, faz parte do crescimento do Anthony, dos outros Anthony's, porque o Anthony tem 20 anos, ou tem 21, está a crescer, está a fazer uma excelente época, mas isto às vezes faz a diferença neste tipo de jogo. É o tal mecanismo de defesa que eles criam, mas nada a apontar, porque dentro daquilo que lhes foi pedido, eles foram excepcionais, pena foi no poder-nos tirar ponto nenhum deste jogo, quando isso era o nosso propósito. Imagino que a bagagem de confiança que a equipa traz do campeonato e a posição em que está lhe permite a passar por cima das derrotas de outra forma, não é? Sim, eu tenho dito isto várias vezes. Nós, enquanto treinadores, enquanto equipa técnica, enquanto estrutura, quando treinamos uma equipa com a dimensão e um plantel, e um clube com a dimensão do Oroca, nós temos que ter como uma das prioridades preparar os nossos jogadores para saber perder também. Nós sabemos que vamos perder, vamos ganhar, vamos empatar, mas um clube com esta dimensão vai perder algumas vezes e tem que saber lidar com essa frustração, tem que saber lidar com o facto de não poder ganhar sempre. E é um trabalho que vem bem a ser desenvolvido nesse sentido de trás. Por isso aqui não há frustração por perder, não há frustração por nos sumar. Há sim uma semana de trabalho para preparar um próximo jogo em que, novamente, vamos querer ganhá-lo. E é isso que nesta casa nos tem feito chegar onde chegámos. É desta forma que nos temos balizado por aquilo que temos feito e vamos continuar nestes três jogos que nos faltam. Para terminar, hoje atinge-me marco histórico. Passa a ser o técnico com mais jogos na primeira divisão pelo Oroca. O que é que o liga a este clube, a esta terra, nesta fase, já com uma ligação tão longa? E o que é que distingue o Oroca de outros projetos onde já esteve? Acima de tudo, parece-me que houve aqui uma empatia e uma química muito grande com mim, com a minha equipa técnica, pela pessoa do nosso presidente, o Carlos Pinho, em que acho que, por vezes, nem precisámos conversar para nos entendermos. É uma pessoa de fácil trato, em que comungámos das mesmas ideias, sabemos o que queremos para o clube, e acho que isto acaba por ser o reflexo de três anos de trabalho, e o ele acreditar naquilo que eu trouxe para o clube, aquilo que eu queria para o clube, eu acreditar no projeto que ele me apresentou para o clube, e acho que as coisas acabaram por se encaixar, e daí este marco e este número de jogos, do qual me deixo orgulho, porque é uma vila do qual me soube acolher, integrei-me facilmente numa vila em que eu gosto de estar, dá-me prazer, gente afável, gente que sabe receber bem, eu acho que isto é um somatório disto tudo, que fez com que fosse possível chegar a esta marca. Obrigado.